Oi gurias, tudo bem? Hoje eu tô aqui a convite da Vilma Alimentos porque eles me convidaram pra participar da campanha Qual a receita que eu gostaria que os meus filhos, no caso a minha filha Cecília, lembrasse de mim. E eu trouxe pra vocês uma receita que na verdade ela já é de família, também é a receita que eu lembro da minha mãe. É uma receita de família que é o macarrão com molho branco. É uma receita que a minha mãe já faz há muito tempo, que eu aprendi com ela e com certeza é a receita que eu quero que a Cecília, a minha filhota, lembre de mim aí quando ela já estiver comendo macarrão com molho branco. É uma receita super fácil de fazer, rápida, prática e vai ser ótimo pro dia das mães de vocês aí na casa de vocês também. Então desde já, segue a Vilma Alimentos lá no Instagram e também me segue e se vocês quiserem a receita, me marca que eu vou ficar de olho, tá bom? Então vamos aos ingredientes que eu já deixei tudo separadinho aqui. O primeiro e mais importante, claro, é o macarrão da Vilma. Eu escolhi o parafuso, mas eles têm várias outras opções e aí você pode escolher a que melhor te agradar. Então a gente vai fazer com o macarrão parafuso, aqui eu tenho frango picadinho, calabresa picadinha, pra cá eu tenho molho vermelho, aqui eu tenho milho e ervilha, né? Pra dar uma incrementada aí na nossa receita. Tenho creme de leite aqui, tenho aqui cebola picadinha e uma colherinha de pasta de alho. Se você tiver o alho em dente, né? Em pedaço também não tem problema, você pode colocar os temperos que você quiser, tá bom? Aqui eu tenho sal e aqui eu tenho temperos sortidos, aqueles temperinhos secos, desidratados, sortidos. Eu tenho um pouco de tudo, então eu coloco tudo no potinho e vira aí um bem bolado. Então esses aqui são os ingredientes do nosso macarrão ao molho branco. Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer é já colocar aqui a água do nosso macarrão pra esquentar. Então enquanto esquenta a água a gente faz o molho. Agora aqui na panela vocês podem usar a gordura que vocês quiserem, eu vou usar azeite de oliva mesmo. Agora eu vou colocar então a cebola e o alho aqui e a nossa cebola pra dourar aqui a nossa cebola e o alho no azeite de oliva. Então agora, gente, eu vou colocar o nosso frango e a nossa calabresa pra dourar aqui com essa cebola, a calabresa. E a gente vai deixar dourar bastante aqui. Então agora eu vou colocar o tempero, ó, aquele meu tempero sortido, peguei uma colher e vou pegar o sal também pra deixar bem temperadinho o nosso molho. E mexe bastante. Vocês estão vendo que o frango já tá ficando branquinho, né? Já tá dourando. Mexe bastante pra pegar bem o tempero. E a nossa água já tá quase fervendo também. E agora eu vou colocar então o molho vermelho. Sim, gente, é molho branco, mas também vai molho vermelho. Como eu falei, a receita é da minha mãe e essa é a especialidade dela. Eu coloquei só um dedinho de água pra não ficar tão seco o nosso molho, né? Então eu coloquei um dedinho de água, o molho vermelho e agora a gente vai deixar cozinhar esse frango, essa calabresa, nesse molho. E aí por último a gente vai colocar o milho e a ervilha, porque como ele já é pré-cozido, né? Não precisa deixar ele tão molinho. E daí por último o creme de leite. Então agora é só esperar dar uma cozinhada aqui. Bom, a nossa água já ferveu, eu já coloquei óleo e sal na água. E agora a gente vai pro que importa, né? Pro macarrão. Então eu vou colocar mais ou menos metade do pacote. E aí você só dá uma mexidinha e espera cozinhar. O nosso molho, ele já tá mais sequinho. Tá vendo? Ele não tá mais aguadinho enquanto tava antes. Ele já deu uma secada na água que eu coloquei, já deu também uma cozida naquele molho vermelho. Então agora a gente vai colocar milho e ervilha. Você pode colocar a quantidade que você quiser. Acho que eu não vou colocar o pacotinho todo que eu separei pra não ficar demais. Mas você pode colocar aí quanto você quiser de milho e ervilha. Ó, tá vendo que com o milho e ervilha ele ficou ainda mais sequinho. É agora que a gente coloca uma caixinha ou uma latinha de creme de leite. Que é o que vai dar graça do nosso molho branco. E vai deixar o molho ainda mais encorpadinho. Vocês estão sentindo o cheirinho daí, gente? Porque tá delícia demais. Demais, demais, demais. Ele fica com um molho bem gostoso. E aí agora a gente deixa dar uma secada e uma cozida nesse creme de leite aqui também. Só pra gente não deixar ele assim... Ele tá frio, inclusive, né? Então a gente deixa dar uma cozidinha agora com o molho branco. Olha só, gente. Nosso macarrão tá prontinho. Nosso molho também. E agora a gente vai unir as duas coisas. Vou escorrer o macarrão e já volto. Bom, gente. Então eu escorri o macarrão e agora a gente vai misturar o nosso molho. Deixa eu ver se eu consigo gravar aqui pra vocês. Aí você põe na panela. Dá pra fazer separado também, mas a graça é colocar tudo junto, ó. Tem gente que prefere separado, né? Coloca no prato o macarrão embaixo, o molho em cima. Mas aqui em casa a gente gosta assim. Tudo juntinho já. Aí a gente serve num refratário, né? E vocês podem finalizar com queijo ralado. Pode colocar a salsinha e cebolinha por cima também. Do jeitinho que vocês quiserem. A gente gosta muito de queijo ralado aqui em casa. Então esse daqui é o queijo parmesão raladinho. E é assim que a gente finaliza o prato. Eu queria que vocês estivessem sentindo o cheirinho daí. E é claro que a gente não tem como comer macarrão no seco, né, gente? Então a gente vai fazer o suco. E eu também escolhi o suco Vilma. Esse daqui é sabor limão. O pacotinho rende pra caramba. Ele faz dois litros. Então agora eu vou preparar com vocês. Bom, então essa jarra ela tem um litro de água, tá, gente? Sinal que metade do pacote é o suficiente. Não precisa colocar tudo. Então esse daqui é o nosso prato. Nosso macarrão a molho branco de dia das mães. A receita da minha mamãe. E agora a gente vai pra melhor parte, né, gente? Que não é só fazer não. É provar também, mas ficou bom. Então vamos lá, gente. Nosso suco. Vou pôr pra cá pra gente servir agora o macarrão, né? Tá delícia, viu? Muito bom. Aprendi certinho a receita da minha mãe. Eu queria agradecer a Vilma Alimentos por esse convite de compartilhar com vocês uma receita para o Dia das Mães. Inclusive eu vou deixar um link aqui pra vocês de um livro de receitas exclusivo da Vilma. Então já segue eles no Instagram. Também vou deixar o link do canal do YouTube deles. E o link do livro de receitas, tá, gente? Tudinho aqui no box de informações pra vocês conferirem. Sigam eles no Insta. Me sigam lá no Insta também. E foi um prazer participar e dividir com vocês a receita da minha mãe. Um super beijo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês façam a receita aí na casa de vocês. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.